Se vale a pena ter Bolsonaro por mais 4 anos na presidência da república, meu amigo, você ainda tem alguma dúvida disso? No governo Bolsonaro, a sua habilitação passou a valer 10 anos e tá no aplicativo aí no seu telefone. O documento do carro também tá no aplicativo. O PIS, que antes você precisava ir num caixa pra sacar, agora cai direto no aplicativo do Caixa Tem. Meu amigo, agora você pode comprar e vender um carro e fazer a transferência, tudo também por um aplicativo. A lei da liberdade econômica, também no governo do presidente Bolsonaro, permite que você, cidadão, abra uma empresa sem precisar da autorização da prefeitura. O PIS permite que você transfira qualquer valor pra qualquer banco sem pagar nenhuma taxa por isso. Meu irmão, Bolsonaro acabou com burocracias centenárias, digitalizou, levou tecnologia, informação e facilidade ao povo brasileiro. E você ainda tem dúvida se ele merece ou não continuar na presidência da república? Acorda, Brasil! Obrigado! 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 Obrigado!